Olá, produtor! Vamos ver como fica a previsão da Proclima para esta semana? Ritmo acelerado dos trabalhos de campo com a semeadura da soja. Destaque para a região oeste, que já alcançou quase 100% da área plantada. Boa notícia também para quem ainda está com as máquinas em campo. É que a partir de quarta-feira chove em todo o estado. O volume de água fica entre 25 e 50 milímetros. Destaque para os municípios de São Félix do Araguaia, União do Sul e Feliz Natal. E com o aumento da chuva, a umidade no solo melhora consideravelmente em todas as regiões. Olha só como fica o armazenamento de água em Novo São Joaquim, Rondonópolis e Ribeirão Cascalheira. E por hoje é só. Semana que vem voltaremos com mais previsões climáticas. Outras informações acesse o site da Proclima e as nossas redes sociais oficiais. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!